Com o processo certo, agindo da forma certa, não é se você vai conseguir a tua vaga, mas é quando. O problema, novamente, é que vocês, muita gente, acha que é só aprender framework, só aprender a programação, só aprender design partners. Não é isso. Isso é parte do que vocês precisam. Isso tem mais a ver em vocês se manterem no emprego e se talvez serem promovidos. Mas não é, nem de longe, nem de perto, nem de longe, o que vai fazer vocês conseguirem o emprego. O que você coloca no teu currículo é o que faz o RH te chamar pra entrevista. O que faz vocês irem pra entrevista técnica, quando tem entrevista técnica, às vezes é o RH, que é a prova de direto, é você saber vender o seu peixe. E é aí que vocês não sabem fazer isso. Por que eu sei disso? Porque eu já entrevistei muita gente. Eu já contratei muita gente também. Eu já entrevistei muita gente e já percebi. O cara começa a cuspir um monte de tecnologia. E aí ele se lasca. Porque o RH desliga o cérebro dele, cara. O RH, assim, pra vocês entenderem, eu sou tecnologia, então eu contratava junto com o RH, que eram de todos totalmente humanas. Às vezes a gente tava na mesma entrevista. Eu percebia. Ele não tá aí pra tecnologia. Entendeu? E às vezes você não tem uma pessoa de tecnologia. O processo todo é pra uma pessoa de humanas. E aí você tá ferrado. O que ele quer saber é se você sabe trabalhar em equipe, se você se veste bem, se você se comunica bem, se você vai ser uma pessoa legal, se você vai trazer problema pra empresa. É todo um jogo diferente, pessoal. E agora, o que que é o mínimo, né? Pra finalizar aqui, faltou só esse tema aqui. O que que é o mínimo que vocês precisam pra conseguir ganhar em euro ou em dólar? Dois casos. Se você tá no Brasil, abra uma empresa. Você precisa abrir sua empresa no Brasil. Vai procurar uma empresa de contabilidade pra fazer isso. Tem online que você paga 120, 130 reais por mês. Só faça isso quando você já tiver um contrato. Não faça isso antes, porque tem custos. Tá? No entanto, se você vai prestar serviços, vai em alguns disclaimers aqui, alguns avisos pra você. Primeiro, pessoal, se você vai prestar serviço, tenha já alguma experiência na área. Não vá abrir a sua empresa sem que você já tenha, seja no mínimo pleno. Porque você vai quebrar a cara. Porque o jogo é diferente. Você tem que saber negociar contrato. Você tem que saber colocar cláusulas no contrato pra te proteger. E tem que tomar cuidado com o cliente, que a gente pode não te pagar, enfim. E todo mês você tem custos. E não vai fazer a besteira de trabalhar sem pagar os seus impostos. E por que você tem que abrir empresa? Sem abrir empresa, você paga 27,5%. Abrindo a empresa, isso eu tô considerando que você vai ganhar, pra trabalhar com o PJ, prestador de serviço, você vai ganhar pelo menos aí, acima dos 10 mil. Então, se você abrir o seu CNPJ, você vai pagar 12%, ou menos até. Não sei como que tá os impostos, mas não são tão altos assim no Brasil. Você vai trabalhar com o CLT? Maravilha. Você vai trabalhar com o CLT? Maravilha se você ganha até 10 mil. Se você ganhar mais do que isso, você vai chorar. Eu chorava, porque, como eu te falei, eu ganhava quase 30 mil, mas era uma fortuna que eu pagava de imposto do CLT. E sim, eu tentei de trabalhar com o PJ também, mas a empresa não aceitava. Então, passou dos 10 mil, pessoal, tenta sempre negociar, trabalhar com o PJ. É muito mais vantajoso. Ah, Jefferson, não tem férias? Não tem o que. Cara, conversa com o contador. Todos esses benefícios que a CLT diz que te dá, você coloca dentro do seu custo mensal. Dentro do que a empresa vai te pagar. E, em vez de você receber lá no final do ano, o seu fundo de garantia ficar preso, você vai receber no ato. E ainda mais um pouquinho a mais, uma gordurinha a mais. Sobre contabilidade, para fechar, tem as onlines, mas eu recomendo um contador face-to-face, não é fácil de face, pessoalmente. Por que eu recomendo? Muito simples. Porque, às vezes, o contador online não vai conseguir resolver os problemas, as coisas específicas para você. E se você tiver contato diretamente com o contador, que em Portugal se chama contabilista, ele vai saber resolver esses problemas para você. Beleza. E agora, para você trabalhar para o exterior, você já tem a sua empresa ali, qual é o meu conselho para você trabalhar para o exterior? O que é o mínimo que você precisa? Inglês. Do mínimo, do mínimo, do mínimo, intermediário para avançado. Tem pessoas que trabalham aqui para o exterior, eu conheci, que não tem inglês ainda. Tem. Mas, assim, é uma situação muito ruim, porque, cara, você está super restrito ao mercado, você fica restrito a Portugal, você fica restrito a projetos em Portugal, e projetos em Portugal pagam menos do que paga a Suíça, do que paga a Luxemburgo, enfim, vão pagar menos do que paga a França, então você tem que ter o inglês no mínimo, ali, básico do básico, básico não, intermediário para avançado, é o mínimo, pessoal. E o que eu recomendo? No máximo, assim, o seu foco tem que ser avançado ou fluente. O inglês, ele é mais importante do que uma linguagem de programação, porque a linguagem de programação, você aprende mais rápido do que você aprende o segundo idioma, se tornar fluente no segundo idioma. Então, assim, foque no inglês. Não é faculdade que vai te fazer ganhar bem, é o inglês. Quando a gente está falando de tecnologia, se você quer ser médico ou advogado, aí é outra coisa, não é uma área que eu entendo. Mas sobre tecnologia, o que te faz ganhar bem é o inglês e eu posso provar para qualquer um que ele vale mais do que a faculdade e mais do que certificações. Certificações são válidas aqui? São, são muito válidas, muito bem aceitas, vai te colocar bem, vale a pena, mas a certificação vem depois do inglês, tá? Outros idiomas, Jefferson, francês, é interessante se você for para a França, é interessante se você for para a Luxemburgo, é interessante se você for para o Quebec, no Canadá, ou outros países que falam francês aí, beleza. Mas, no geral, eu posso te dizer, até mesmo com colegas que estão na França, às vezes, a língua oficial sempre é o inglês, a gente sempre fala inglês. Então, o seu foco tem que ser esse. Esse é o mínimo, em relação ao conhecimento técnico. Seja você front-end, seja você back-end, seja você DevOps. DevOps é um caso, pouca parte, porque DevOps, novamente, não existe DevOps Junior. Mas, todos esses cargos de tecnologia, se você é Júnior, eu não aconselho eu emigrar. Eu aconselho que você fique no Brasil, trabalhando no Brasil para o exterior primeiro, para você ganhar em dólar ou em euro, ou até mesmo no Brasil, até você se tornar no mínimo pleno. Quando você se tornar pleno, aí você pensa em emigrar. Ou então, o ideal é que você já seja sênior, e aí você queira emigrar. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ganhar mais, você vai ser disputado a tapa. O mercado para Júnior, aqui na Europa é aquecido, é, mas ganha pouco. Tem oportunidade, se vive melhor do que você vive no Brasil, mas você vai ganhar pouco. Então, o ideal é que você já venha aqui como pleno ou sênior. O ideal é sênior. Por que? Cara, como sênior aqui, você vai ter a Alemanha, Luxemburgo, Portugal, Espanha, França. Cara, você vai ter Polônia, também está contratando muito a Polônia, mas tem uns casos ali de conflitos ali naquela região, próximo àquela região. Aí fica de cada um. Mas Suíça está contratando agora também. Então, assim, quando você é sênior, mercado aqui, meu amigo, eles disputam a tapa por você. Pleno, com certeza, também tem. Uma área promissora que está crescendo muito aqui na Europa, Data Engineering. Se você for Data Engineering e conhecer Pipeline de Dados, Spark, PySpark, enfim, toda essa parte de dados, você vai estar bem. Aqui está crescendo muito. E é uma área que eu acho que nem precisa ser sênior para conseguir umas boas ofertas. É isso, pessoal. Eu peço perdão pela minha voz. Eu estou com uma dozinha de garganta, estou até com uma pastilha aqui. Mas eu acho que eu passei para vocês, provei aqui para vocês que essas pessoas que estão aí falando que ela está ruim, que está isso, que está aquilo, são só pessimistas. Eu mostrei para vocês as vagas aqui. Claro, tem gente que ganha pouco? Tem. Mas o fato de ganhar pouco está hoje, estou falando por hoje, está muito mais relacionado a serem preguiçosos ou não saberem como o jogo funciona, ou então não estarem sempre estudando. Quando eu falo preguiçoso, eu estou falando que a pessoa não trabalha muito. A pessoa deve trabalhar, pode trabalhar igual o cão. Então, mas eu estou falando que a pessoa é preguiçosa no sentido de não se desenvolver as habilidades, não estudar o mercado e não ficar sempre olhando para o mercado. Então, não tem como o Nacional de Tecnologia hoje, dentro dos lugares que eu falei com vocês aqui, ganhar pouco, ganhar mal. Não tem como. Se ele tem experiência, se ele está ganhando mal, é que ele não está sabendo gerir a carreira dele. Mostrei para vocês aqui, tem mais de 200 vídeos no canal aqui que vocês podem ver isso. E é isso, eu desejo para vocês sorte, sucesso. sucesso, como eu falei com vocês, pessoal, aqui é um único canal que ensina essas coisas de graça para vocês. Não vejo nenhum outro que ensina isso de graça. Então, deixa o teu comentário, deixa o teu joinha aí também e se inscreve no canal e ativa os sininhos e compartilha esse vídeo. É isso aí, pessoal. Vou agora, que o fim já está tarde aqui, pegar mais uma pastilha para a garganta e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal.